Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Papo Café História. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Roberto, vou do Nol do Culto Geis, já há mais de 30 anos, professor de História, historiador, pós-graduado em História do Rio de Janeiro e escritor. O tema de hoje é Como Fazer Oferenda para Ixurixá. E antes de começarmos o vídeo, gostaria de divulgar o meu e-book, o Livro dos Exus. Este livro foi desenvolvido para que vocês possam ter um maior conhecimento dessa tão importante deidade africana. E eu estarei deixando o link na descrição do vídeo. E pessoal, só lembrando a vocês que o e-book, o Livro dos Exus, é um produto digital, tá? Você tem acesso direto à plataforma, ele não vai ser enviado para a sua casa, ele não é um livro físico, tá ok? Bom, gente, como fazer oferenda para Ixurixá? No candomblé existe uma máxima de, na maioria das vezes, você dá uma sacralização. Você corta um animal para Ixurixá. Mas não é só de Egepupá que Ixurixá sobrevive. Nós precisamos ter uma consciência de que a sacralização, o corte, ela pode dar? Pode sim, você pode dar ao Ixurixá, mas ela não é a principal oferenda. Você não pode tratar isso de uma forma corriqueira. Existem várias oferendas para Ixurixá, sem ser o corte, sem ser a sacralização, sem ser o Egepupá, o Egevermelho. Qual a finalidade? Vocês sabem qual a finalidade do Egepupá para Ixurixá, o Egevermelho? O Egep do sangue do frango, do cabrito, dos animais que são sacralizados para Ixurixá? A finalidade é uma, fortalecer o Ixurixá para que ele possa te trazer prosperidade, te trazer caminhos, para trazer felicidade para a sua vida, para que ele fique mais forte, para brigar por você. Mas, existem outras oferendas que podem ocasionar a mesma situação. Trazer para você esse fortalecimento de Ixurixá sem você precisar fazer a sacralização. Uma das coisas, para que vocês entendam isso, é porque existem três tipos de Egees. Três tipos essenciais de Axé. O Egepupá, que é o Egevermelho, que vocês já conhecem. O Ege Dudu, que é o Egepreto. O Ege das ervas, o sangue das ervas. E o Egefunfun, que é o Egebranco. O Egedibim. Então, todos esses três Axés, todos esses três Egees, são importantes para Ixurixá. Não só o sacrifício de animais. Então, não existe uma necessidade de você só dar o sacrifício de Egepupá, de Egevermelho. Você pode tanto dar o Ege de ervas, como o Egebranco. O Egedibim. Isso tudo se vê no jogo. Isso tudo se conversa com a entidade no jogo, para que você possa definir qual o melhor oferenda para ele. Eu, como Vodunom, e como eu cuido dos meus Exus, eu não dou direto o Egepupá. É uma vez ou outra que eu posso fazer isso. Se ele me pedir. Se ele não me pedir, eu faço vários tipos de oferenda para ele. Posso dar o Ege Dudu, que é o Ege preto. Posso dar o Ege Funfum, se ele pedir. Então, não existe aquela necessidade de você estar sempre sacralizando, sempre cortando o animal. Bom, gente, se não precisa só dar Egepupá para Exu, qual tipo de oferenda que nós podemos dar para Exu? São várias. Quer ver um exemplo? Exu pode comer frutas. Exu pode comer doces. Exu pode comer uma infinidade. Mas, hoje, lembrem-se, ele é a boca coletiva. Mas, uma coisa é muito importante, tá? Quando for fazer oferenda para Exu, primem, mas primem, pela qualidade. Primem, pela beleza da oferenda. Não aceite fazer oferendas que, às vezes, parecem uma lavagem. E não é esse o objetivo. Exu não vai ficar feliz com isso. Coloque como a gente. Nós comemos, às vezes, com os olhos. Aquela comida que é feita para a gente, que só da gente olhar, a gente sente vontade de comer. E a mesma coisa acontece com Exu. Nós temos que primar pela qualidade das nossas oferendas. Um exemplo, nós podemos fazer um padê de dembê, colocar frutas, flores, bebidas, cigarros ou charuto. Isso vai fazer com que Exu se fortaleça. Isso vai fazer com que você possa pedir ao seu Exu prosperidade. Uma das coisas importantes que a gente precisa entender é sobre o mel. O mel, ele tem uma influência muito grande, que se tempera, Exu, com mel ou com açúcar. Qual é a finalidade desse elemento doce? Trazer felicidade. Trazer prosperidade. Um elemento doce vai fazer o quê? Trazer felicidade e prosperidade. Por que não dar uma fruta a Exu? Por que não dar doces a Exu? Pãs doces, mas tudo bonito, né, gente? Tem que ser sempre uma oferenda bonita. Você pode pegar, fazer um padê de dembê, um padê de mel. Você pode pegar pães doces de vários tipos. Pode pegar certas qualidades de pães doces. Colocar para Exu. Colocar umas uvas em cima. Colocar flores. Pegar um charuto de boa qualidade. Se aquele Exu pega charuto e você ofertar a ele uma bebida, não só cachaça, mas você pode dar conhaque, você pode dar uísque, principalmente gin para Exu, que esquenta Exu. Exu adora gin. Então você tem uma facilidade e uma maior amplitude de oferenda que você pode dar para Exu. Você pode fazer um padê e você pegar um carré e passar ele ao ponto, tá, gente? Não precisa esturricar o carré, não. Dá só uma selada no carré. Coloca uma cebola roxa, uns camarões salteados em cima e você vai entregar uma oferenda para Exu que ele vai gostar. Você pode pegar e picar uma carne e fazer um dendê com camarão. Olha só, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Quando eu falo camarão, gente, eu não utilizo camarão seco. Eu não utilizo camarão seco para nenhuma entidade. Por quê? O camarão seco tem vindo muito sujo, além de vir com cheiro de amônia muito forte. Então eu prefiro usar o camarão fresco, porque eu faço as comidas das minhas entidades como fosse para que eu mesmo comesse. Eu não vou querer comer uma comida mal feita. Eu acredito que Exu também não. Eu não vou pegar um elemento para colocar na oferenda de Exu porque eu tenho dúvidas da sua procedência e da sua qualidade. Eu vou colocar o que há de melhor para ele, para que ele me dê o que há de melhor. Então eu peço a Exu tudo de bom. Eu peço prosperidade, eu peço caminho, eu peço sabedoria. Eu peço que ele me oriente, que ele me direcione. E sempre através de oferendas boas. As minhas oferendas que eu faço para Exu, eu primo pela qualidade e pela beleza. Para que Exu fique satisfeito. Para que ele olhe aquilo e tenha vontade de comer. Existe várias formas, como eu falei, de você agradar Exu. Tem uma oferenda que você pode fazer para Exu, que você coloca um milho verde, totalmente desfiado, que você enfeita. Colocando... Essa oferenda você pode fazer com um mingau doce de fubá, de milho amarelo. Você coloca isso em algodá, você pega uvas verdes, você pega sete taliças de cana-de-açúcar, você coloca no meio um milho verde, que você desfia as palhas dele e fica linda a oferenda. Então você pode primar pela qualidade da sua oferenda. Uma coisa que eu gostaria de passar para vocês é que no e-book Livro dos Exus, vocês vão encontrar várias oferendas lá. E principalmente, não só está os elementos e a lista. Lá ensina você a fazer. Ensina o passo a passo para que você possa fazer a sua oferenda da melhor forma possível. Além de ter o local da entrega das oferendas aonde vocês podem fazer. É importante que vocês tenham consciência de que as oferendas para Exu sempre tem que ser de forma muito limpa e que o teu coração esteja vibrando de felicidade para que Exu sinta a tua energia. Sinta que aquilo é de coração. Sinta de uma forma que ele possa lhe retribuir com toda a força. E você não vai precisar sacralizar um animal. Lembrem-se, ele é a boca coletiva, ele come tudo. Eu já dei desde feijoada a Exu a um cesto repleto de frutas com fitas, flores e uma garrafa de uísque. E a resposta de Exu é sempre positiva. Bom pessoal, se ficou alguma dúvida do que eu falei coloque nos comentários, que eu estarei respondendo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like ele é muito importante para nós. E venha fazer parte da família Papo Café História. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Dá essa força para a gente. E como eu gosto de me despedir de vocês, vou dum pau unha a Nadeji. Axé! E você não pode me despedir de vocês,